Olá, sou Edinho Araújo, prefeito de São José do Rio Preto. Quero cumprimentar os organizadores e participantes deste importante evento, realizado desde o ano de 2019 pelo coletivo Mais Orgulho Rio Preto, que movimenta a comunidade LGBTQIA+. É um encontro que celebra a diversidade. Desta vez realizado de forma virtual, como exigem estes tempos difíceis, que estamos passando pelo segundo ano consecutivo. O evento recebe também o apoio do município, cujas políticas públicas são fundamentais, e do governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia Ativa, Museu da Diversidade Sexual e Amigos da Arte. Em nome do presidente do coletivo, Carlos Risselli, meus cumprimentos aos participantes. Celebrem este momento. Um grande abraço.